Só depende de mim que desabrochem as rosas e eu semeie a poesia onde há pranto e dor sem fim. Que eu possa ser alento para quem em desalento perdeu um ente querido. E espalhe flores, perfumes a todo povo sofrido. Sim, só depende de mim que em meio às agruras eu possa levar esperança a todas as criaturas. E na noite hora escura respingue luz alegria, levando paz e ternura por meio da poesia aos corações padecidos. Gostaria de estancar esta triste pandemia, mas sou pequena e impotente. O que posso é tão somente, com esta simples poesia, levar a doída gente meu amor como semente. Música Legenda Adriana Zanotto